Eu quero ser um lindo sonho pro teu coração Quero fazer da sua vida poesia e canção Eu quero estar no seu caminho como um raio de sol E pros teus passos mais distantes te guiar como um farol Eu quero, é tudo que eu quero, no fundo do meu coração Vou te encontrar na luz das estrelas Te refletir nas águas do mar Quero ficar assim pra sempre Porque pra minha vida é te amar Se por acaso alguma nuvem encobrir teu céu Eu vou buscar no arco-íris, aquarela e pincel Pra sorrisos nas palavras que você disser Te dar magia e alegria É meu jeito de dizer Te amo Que eu te quero, no fundo do meu coração Vou te encontrar na luz das estrelas Te refletir nas águas do mar Quero ficar assim pra sempre Porque pra minha vida é te amar Porque pra minha vida é te amar Você é um lindo sonho Que eu vivo ao te olhar Que acorda o meu coração Um sonho assim jamais tem fim Eu quero ser um lindo sonho pro teu coração Quero fazer da sua vida poesia e canção Eu quero estar no seu caminho como um raio de sol Vou te encontrar na luz das estrelas Te refletir nas águas do mar Quero ficar assim pra sempre Porque pra minha vida é te amar Vou te encontrar na luz das estrelas Vou te encontrar na luz das estrelas Te refletir nas águas do mar Quero ficar assim pra sempre Porque pra minha vida é te amar Ah, 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 ah Amém.